Ai, fala pessoal, tudo bem com vocês? A moto passando no grau, pra quem não me conhece Eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá com um nerd em dica Desse produto aqui que eu já vou mostrar pra vocês Mas simplesmente uma bomba elétrica Pros galão d'água, tá ligado? Eu não tô em casa, tô fazendo um vlog diferente Acabei de doar sangue, o braço tá dolorido Então deixa aquele like gostoso Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal Me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Que, enfim, vai me ajudar demais Enfim, lembrando que esse produto eu comprei na Amazon O link vai estar na descrição se tu se interessar Então clica ali, dá aquela força, aquela moral Que a gente é afiliado da Amazon, né? Então, olha isso, mano Compramos esta bomba elétrica para galão de água Tá aqui, ó Água com apenas um clique Bateria de longa duração Encaixo universal 5, 10 e 20 litros Recarregável USB, gente Simplesmente assim, ó Uma bomba elétrica, uma Astonox Um cabo USB E é isso, não tem muita coisa Não tem muita frescura Ah, Rafa, vem manual? Não, mano Tem aqui, ó Como usar especificações Carregamento simultâneo ao uso Ou seja, dá pra usar e carregar Comporta galões de diferentes tamanhos, né? É bivolt A potência é 4 watts Em uma hora tá carregado Então, gente Veio esse cabinho aqui, ó Vou mostrar pra vocês Não é tipo C É o tipo antigo Mas já deixei uma hora carregando Vem isso aqui, ó Esse é o barulhinho que faz Tem que botar a mangueirinha ali Você encaixa E essa torneira, galera Simplesmente Eu tenho que dizer pra vocês Simplesmente é só encaixar Isso aqui é de inox, ó Beleza? Simplesmente A gente encaixa aqui E liga E vem ainda Além disso aqui, né? Simplesmente Vem essa mangueirinha aqui, ó Eu achei que ela veio Um pouquinho amassada Assim, né? Enfim A gente vai ver funcionando Eu já peguei o galão Tem Tem um pouco d'água ainda A gente vai fazer o teste Então Cortou Pra quem tava se perguntando É só Dar uma forçadinha Que ela entra direitinho Não tem mistério E eu vou botar no galão agora Então cortou de novo Peguei um copo, gente Pra testarmos Simplesmente Assim, ó Eu vou clicar Aqui E vai sair, ó Queremos parar A gente clica de novo E parou, tá ligado? Muito simples Não tem mistério Eu tirei Isso daqui Mas eu acho que dá pra ser feito Porque ela não fica firme, ó Então Acredito eu Que só colocando Dê certinho Enfim, pessoal Então vamos lá Vocês viram aqui Eu vou dizer os pontos positivos E os pontos negativos Então Isso aqui Primeiramente É muito útil Sim O bagulho vai rápido Faz um barulhinho chato Aqui, ó Erros de gravações Enfim Não façam igual eu Verifiquem se tem água Porque fica um pouquinho da água, tá? Não fiquem brincando igual eu, ó Mas enfim Ele faz Ele acende, ó Quando tá carregando Essa luz fica vermelha E dá esse barulhinho Então Assim, ó Um barulhinho de vez em quando Tá ótimo Óbvio que tu não vai pegar de madrugada, né? Porque, convenhamos É um puta de um barulho Mas enfim Outro ponto negativo É que eu achei que encaixaria de boa Tá ligado? Você botasse ali Mas não sei se é porque eu tirei Aquele lacrezinho ali, ó O branquinho Que é pra botar ali E ele fixa Porque eu tirei, né? Vocês viram Mas, enfim Eu achei que deveria fixar Tanto com ou sem aquilo ali Então Eu acho um ponto negativo Mas daí é comigo, né? Inclusive é que Não diz, né, mano? Se é pra botar com Ou sem Ó Mas enfim Lembrando Eu gostei demais Vai servir muito bem Pro propósito Não precisa carregar galão Às vezes a pessoa Tem mais idade Ou Tipo eu aqui, ó Já não posso fazer barulho Barulho não Força Porque eu tenho que estar de repouso Doei sangue Bracinho tá doendo Então Aí, ó Só pra vocês verem Então Fica a dica É super Super vale a pena Baratinho Eu Paguei barato O link na descrição Tá super barato Então adquire Na Amazon Chega super rápido Qualquer dúvida Deixe nos comentários Então, gente Esse foi o Nerd Indica Eu acho que o Nerd Indica Um dos mais úteis Assim, ó Convenhamos Um do que não é de videogame Coisa É isso aqui Então, gente Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arruba Rafa Nunes Que é esse Z Então é nóis Valeu, falou E fui Tchau 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 Obrigado.